Música Bem ao lado da loja de turismo Porto e Norte e em frente a estação de São Bento de Comboio e do Metro encontra-se hoje uma das mais novas pracinhas do Baixo Porto a Praça das Cardosas uma praça quase privativa que no dia de hoje recebe os criativos artesãos do mercado urbano organizado pela Portugal Lovers durante três dias essa simpática praça transforma-se num mercado colorido e divertido repleta de turistas e não só Música Música Nós estamos passeando em alguma das ruas mais históricas da cidade do Porto desconhecida de muitos tenho a certeza particularmente minha que sempre vem ao Porto a trabalho ou a lazer e agora estamos chegando a um parque municipal das virtudes que tem muitas esplanadas muita gente curtindo esse fim de tarde intelectuais personalidades universitários universitários gente que vem tomar um drink um vinho uma cervejinha passar um dia e quando é possível ver o pôr do sol no Rio Douro hoje no momento da nossa gravação o tempo está nublado e não é possível mas claro que é sempre possível você papiar confraternizar tipo o que seria aí o nosso Baixo Leblão não é onde as pessoas se encontram papeiam e não só você pode fazer um turismo diferente e curtir uma tarde uma noite aqui na cidade do Porto saborear um pouco da gastronomia que é famosíssima saborear um vinho do Porto e contemplar com essa beleza porque afinal assim é Portugal assim é Portugal Caminhando por essas ruas históricas chegamos ao Largo de São Domingos onde está situada a farmácia Moreno fundada há mais de 200 anos tem até um mini museu no seu interior e presta inúmeros serviços sociais a toda a comunidade Música 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 Outro ponto de interesse para a visitação é o chafariz da Rua das Taipas. Nessa região histórica do porto, refere-se o marco histórico. É uma das restantes fontes públicas de água em funcionamento na área. Foi construída no século XVIII. Nossa caminhada foi acompanhada pela Leonor Vasconcelos. Obrigado, Leonor, sempre por nos acompanhar, sempre pela sua dedicação, pelo seu amor, porque você faz e dar dicas fundamentais para que possamos passar para os amigos do Programa Sem Portugal informações relevantes e de grande valia. Fica a dica do nosso programa. Caminhar aqui pelas ruas históricas da cidade do porto e não só. É somar conhecimento para um turismo de qualidade e baixo custo. E ainda com muita tranquilidade, obtenha todas as informações na Gautur ou no seu agente de viagens. No próximo bloco, vamos conhecer um novo conceito de gastronomia aqui no Porto. Afinal, assim é Portugal. Você sonha, a Gautur realiza. Réveillon e Carnaval na Serra Gaúcha a partir de entrada mais dez vezes de R$198,50. Maceió, entrada mais dez vezes de R$248,50. E mais, Natal, João Pessoa, Fortaleza, Maracogi, Foz do Iguaçu e belíssimos cruzeiros em dez vezes sem juros. Gautur, um mundo de opções em um só lugar, há 45 anos. E mais, Natal, João Pessoa, Fortaleza, Maracogi, Foz do Iguaçu, Maracogi, Foz do Iguaçu, Maracogi, Foz do Iguaçu, Maracogi, Foz do Iguaçu, Maracogi, Foz do Iguaçu.